Olá, hoje eu quero falar com você sobre um assunto bem interessante, ao mesmo tempo polêmico. Eu vou falar sobre a estatística. Os pesquisadores de TI descobriram através de um algoritmo que eles criaram para dar uma olhada no Twitter com relação a vários temas. Vem comigo. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que a estatística é uma ciência, mas ela é tão difícil de se apurar quanto a meteorologia. Por que eu digo isso? Porque dependendo de onde foi feita a pesquisa, essa estatística pode se mostrar falsa. Porque se você fizer a pesquisa dentro de uma bolha, que concorde com tudo aquilo que você acha, você vai ter uma resposta falsa. Então a pesquisa tem que ser imparcial. Então o primeiro ponto da pesquisa é saber até que ponto essa pesquisa foi feita de forma imparcial ou não. Certo? Eu tenho amigos que trabalham em ambientes de pesquisa e eles fazem pesquisas tipo teste cego. Ou seja, eles não dizem qual é o motivo da pesquisa, não dizem qual é o ponto principal da pesquisa, fazem perguntas aleatórias e depois eles fazem um apanhado e projetam esse apanhado. O grande problema é essa projeção. Porque o fato de uma bola, se você arremessar uma bola 500 vezes numa direção, e ela cair 500 vezes naquele lugar, não significa que quando você jogar a próxima vez, ela vai cair naquele mesmo lugar. Então a estatística funciona? Depende de como for feita, de qual a seriedade que vai ser feita, e é tão complexa quanto a meteorologia. É muito difícil de se fazer previsões, e estatísticas são muito utilizadas para tentar mover a opinião pública. Eu posso fazer uma estatística e dizer para vocês que 70% vão pensar, vamos dizer, que gostam de maçã. Então a partir daí, eu vou influenciar as pessoas a gostarem de maçãs. Provavelmente, a não ser que, quem pensar, bom, de onde essa pesquisa foi feita, vamos ver a fonte dessa pesquisa, qual foi a entidade, qual foi a organização, qual foi a empresa, tem várias empresas que fazem pesquisas, eu vou deixar aqui embaixo o link da matéria, esse link contém os pesquisadores, contém o link para os pesquisadores que fizeram essa pesquisa. Eles são pesquisadores de TI, e eles colocaram bots, eles fizeram bots, robozinhos, para verificar o Twitter, qual o comportamento de físicos, matemáticos, técnicos, engenheiros, influenciadores, das ciências humanas também, de vários aspectos. E com relação aos cientistas, esse é o meu ponto, eles chegaram à conclusão que, tendo em vista o que eles apuraram do Twitter, que os cientistas são aqueles que mais combatem os argumentos utilizados, que têm mais paixão pelo que eles falam, pela ciência, e também não têm muito tato, a maioria deles não tem muito tato para falar, para rebater determinado assunto, para usar determinado tipo de argumento. Então, a pesquisa conclui que os cientistas é a classe no Twitter que mais argumenta, com mais paixão pela ciência, com mais a intenção de mostrar que a pessoa que afirmou determinado assunto está errada. Ok? Então, eu acho extremamente válido essa colocação, mas eu não posso afirmar para vocês que isso é uma verdade. Por isso, eu estou colocando aqui embaixo o link de onde eu tirei essa notícia e vocês tirem a conclusão de vocês. Se vocês querem aceitar esse tipo de pesquisa com os robôs que eles colocaram, até que ponto esses bots, esses robôs que eles botaram para dar uma olhada no Twitter de todo mundo, se eles são confiáveis ou não, isso vai depender do que vocês considerarem. Era esse o tema que eu queria trazer. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo e fui!